Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Corinthians aguarda a Valde Vítor Pereira para arrancar atacante do Atlético Mineiro. Negociação ainda não está em andamento, sendo necessário aguardar um sinal positivo dos paulistas pelo Reserva do Galo. O Atlético Mineiro está finalizando a preparação do elenco para o início das competições consideradas mais importantes na temporada, que são o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, além da Copa do Brasil. A intenção de Antônio Mohamed é ter várias opções interessantes para aguentar, de forma saudável, a grande maratona de jogos. Algumas contratações foram realizadas nessa temporada, sendo a última delas de Júnior Alonso, ainda aguardando por Pavon, que deve chegar no meio de 2022. Porém, da mesma forma que novidades estão sendo confirmadas, existe a necessidade de se desfazer de alguns nomes, especialmente em decorrência do limite de gringos em alguns torneios. Dessa forma, um dos cogitados a deixar Belo Horizonte é Eduardo Vargas, que já teve seu nome falado no São Paulo, mas desta vez outro paulista pode entrar na jogada, o Corinthians. Segundo apurado pelo portal torcedores.com, o chileno foi oferecido pelo empresário André Cury, mas após um contato feito diretamente com a diretoria, será feita uma avaliação sobre uma possível contratação. Importante salientar que ainda não existem conversas oficiais entre os clubes pela liberação do gringo, mas a ideia da equipe do Parque São Jorge seria ter o camisa 10 por empréstimo até o fim da atual temporada. O galo, por sua vez, deseja negociar o atacante em definitivo, justamente por saber do alto custo para mantê-lo como opção. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do galo.